E aí, Murilo? Porra, aqui poderia ter um carrinho, né? Se não fosse o persico, como o seu do, quem seria? Valorant. Vira, sai fora. Sei lá, é... Por que tu bateu só um, cara? Ah, eu não vi tua vida. puxa bola um sempre cai cara aqui no drop do cachorro ela vai me aventurar aqui pelas áreas Vamo segurar pra ficar aqui Nossa Que que o bagulho pula sozinho Não caiu ninguém aqui Vou lá pra antena, lá na Lá na fazenda, bora lá Nossa Só porque eu tava indo na antena da neve Tem ela também, mas eu tô aqui E eu já tô aqui E aí? Tá aqui o caralho, tô te vendo aqui Não Tchau 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 Meu Deus time ruim Oxi Tchau 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 Tinha um mana aqui, tinha acabado de buildar aqui, tem cara aqui, batendo gordo. 100, 120 na verdinha, me derrubou na boxe o outro, dei em 60 eu acho no death hater. 100, 100, 100, sobrou ai. Tá vendo? Não quero também ver não, olha lixo. E agora? Tem que largar a mesa pra levar o canhão, velho. Pô, 700 metros o bagulho. É lá. É só clicar em cima do jogo. Vou tá clicando aqui no Fortnite. Ele já vai tá procurando a melhor rota pra você. Segue o passo a passo aqui, copia os endereços e coloca no seu console. Ele automaticamente já vai tá colocando a melhor rota pra você e deixando o seu ping o menor possível. Baixando pelo primeiro comentário no link fixado, você ganha 3 dias grátis e concorre a 1000 V-Bucks. É só me enviar uma foto do app baixado via e-mail que vai estar na descrição do vídeo e me seguir na Twitch. E sempre que bater sem downloads, eu vou tá fazendo um sorteio por lá. Fechou? Tamo junto rapaziada. Deixa o like no vídeo. Comenta alguma coisa pra lhe dar engajamento. Falou! Tchau, tchau. É só fazer o teste aí. Quando tu for usar, vai dar uma foto e vai pra trás. Não se grava nada. Deixa eu ver. Não, mas tem que ter cabelo de fundo, né? É, não tem razão. Fazer o teste. Onde você vai? Vou gravar pra Liquid. E tem a graça do cone também. Vai ser, eu sei. Nada a ver. Nada a ver? Nada a ver. Então, sei lá. Toda hora ele olhava pra trás e não quebrava na frente, por sorte então. Deixa eu mirar com isso daqui. Nossa, dá pra mirar. Se você mira, ele fala onde é que você cai. Eu tinha visto isso aí no Twitter. Não vale uma skinzinha? Não sei, acho que não. Tô no YouTube, oh meu Deus. Curtiu, meu Deus? Vai pegar esse drop? Vai lá, tem cara ressando aqui. O bot tá vivo aqui ainda. Cara ressando aqui. Vai na cabelo. Sério, velho? Tem um vila aqui. Tem um. Geral, caralho. É minoria, isso aí. Eu vou ter o vila pra cá, em algum lugar. Ó, tá aqui dentro. Tá andando aqui. Sinceramente, separa aí. Cada um vai pra cima de uns caras aí, velho. Os caras é muito ruim, velho. Eu vou ir lá pra neve. Eu vou ir lá pra neve. Ficou pra esse separado, né? Esse cara é muito ruim, fi. Mesmo assim. Tem 20 vivos. Vai pegar um duque mais ou menos. Ó, tá tiro lá na panela. Pera ali, ó. Aitano. É o Nash. O maluco da mira, velho. Não sei o maluco da mira. É o maluco da mira, velho. Toda live que ele vai, ele só fala lá sobre sense, se ele tem que trocar, como jogar com o base e... Nossa. Vou dar 50 mil também. Nossa. Matou? Individa. Tem os caras aí da box aí também. Vivana. Vai padar. 16, 17... Por aí. 15... Ih, tem outro aqui. Tem ele. Do box. Do box. Vai matar aí, né? Tá lá. No box. Tô saindo do QK aí. Ó, tu tem o servidor do... 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 Campeonato do QK lá? Não, tem que pegar. Tem que ir lá no post dele. Eu não achei... Nem no post, tá? Não tá em lugar nenhum essa porra. Papada seca. Entendi. Já sabe que DIC vocês veem, QK. Preciso expunir... Tão disputando a ilha até agora. Tão disputando a ilha até agora. Não, tem que sair. Pegaram. Aliás... E aí... E aí E aí E aí Pode usar já E aí E aí E aí E aí E aí Oxi Mas E aí E aí E aí Do 60 e um Do 60 e um É uma epada É de sacanagem Dei mais cliques sem querer, velho. 40, abre se for. 100, eu não parei com os desses. Como é que eu tô uma porra do mês na infalem que eu tô pegando? 20 no white, 20 no white. Oi! Tá aqui dentro da casa. Não, tá fora da casa. O que é? O vídeo foi tão natural. Como assim, Amorelo? Tentei ter me avisado. Avisado o quê? Eu nem sei os vídeos que saem no meu canal de cortes, pô. Só pega e sai lá. Pensei que tinha um bicho andando na minha mão, velho. É uma aranha. Aham. Eu aprendi o jeito disso. Não precisa daquela retícula feia lá do caralho. Não, mas isso daí eu já sabia, pô. Só que com a retícula você consegue... Tipo, às vezes você não vai ver qual pente que tá o rápido. Aí com a retícula você sabe. Se tá o rápido e se tá o lento. Tem gordo? Tem glup. Sim, tem cara aqui. Deixa eu não ban aí, dog. Tá bom. Bate glup aí, gorjão. Calma aí, cara, mata esse cara. Nói mata. Essa porra. Que vai, né? Mano. Que que é isso, velho? Ai. Matou. Agora minha kill, velho. Não. Tem mais um aqui. Tem um do comigo. Tá indo. Cai na cabeça. Ok. Tenta. Mano, louco, velho. Toda hora que você chega ele entra na cara, velho. Ficou só 12 podre ainda, que nem dá dano. Olha os caras lá. Ele entra na mantinha, velho. Ele entra na mantinha, velho. Ele entra na mantinha lá. Vai lá. Não vou deixar o mantinha rasgar. Nossa, eu vou logo morrer, viado. 48. Vai nada. Aaaaaaaaay! Não vi. Agora sei que mirei também. 49. 49. Pera aqui ó. Tá givando. P7. E o outro, bota um já. Batei. Deve ter cara ali, ó. Voa lá. É, abriu o dado. Nossa. Fodeu, viado. E eu tô sendo rasgado ainda, mano. D-50. Deitando de queda. D-50 também. Não tenho cura. Joga aí um glape. Tem um do me rasgando, né? Os enemets. Tô indo. Puta. Tô jogando glape pros cara que tá me rasgando. Vou morrer, véi. Nem build aqui, nem build aqui. 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 Aí eles viram. Viram? Não. Não sei. Esse cara é tão ruim que eu não sei, não sei. Eles são otários, só. Não tenho match. O glape setar, né? Aham. Matar o solo aqui. O cara na safe, véi. Tá no gas. Tá no high. É, você tá lá no high. Boa nele. Caralho, viado. Ela merece esse cara muito boa, véi. Que isso? Nossa, caí na planta que explode, viado. Bate esse aqui. Tem glape. Pera, vou pegar o match do cara aqui. Acabou meio escuro. Acabou meio escuro não. É. Praticamente acabou meio escuro. Ele deslizou aqui em cima. Então essa escada aí. Tem cara atrás ainda, véi. Tem cara eles aqui, véi. 150. 130. 130. Divida esse aí, que boa. Calma, eu tô com um de vida. Caralho, tô levando muito raso, véi. Doutorei. Ando lá na safe, deixei com um de vida. Vê. Banho. Oxi. Seu ia morrer ainda, véi. Bahia. Bate o gordo, hein. Ih, vai andar. Puta. Tamo morto. Cê sabe disso, né? Caralho. Rotei aqui, ó. Aaaaai. Os caras tão jogando 54 em mim, véi. Mano, tem um cara aqui, véi. Sem nele. Mata o cara aqui, ó. Um doido ali. Morreu no gás. Vai tomar no cu, véi. Vai ter plantinha, hein, meu louco. Porra. Já toma, então. Oxi. Não tem placement nisso aqui? É quem...